Mãe, pai, essa é a Carol. Onde é o banheiro? Você faria tudo por um liso perfeito? Deus, me ajuda. Eu prometo aceitar o meu cabelo do jeito que ele é. Só mais um pouquinho, vai. Use seda-lissagem, que deixa o seu cabelo mais liso. Seu cabelo está lindo. Você fez alguma coisa nele? Não, nada. Quase nada. Seda-lissagem, o liso que você sempre quis. Tchau, tchau.